É isso aí pessoal, quarta-feira 7 de setembro de 2016, como vocês viram, vou aqui falar mais uma vez do VLT da Baixada Santista, estou aqui entre o Canal 2 e o Canal 1, na Avenida General Francisco Glicério, onde continuam as obras aqui do VLT, já com uma operação chegando até a Estação Bernardino de Campos, que é pertinho do Canal 2, porém, esta estação não tem um funcionamento no período integral, apenas uma parte. Mas eu vou chegar até ali, porque hoje eu notei um detalhe, que eu vou mostrar para vocês da Estação Bernardino de Campos. Então lembrando que este aqui é um vídeo independente, ele não é um vídeo ligado à construção do VLT, alguma empresa que esteja fazendo a obra, etc. É um vídeo completamente independente, de modo que você, como cidadão, assim como eu sou também, a gente pode tirar nossas próprias conclusões. O VLT está em operação já comercial na Baixada Santista, faltando algumas estações para serem inauguradas, como, por exemplo, a Estação Ana Costa, a Estação Washington Luiz, Conselheiro Nebias e também a Estação Barreiros. E a Estação Canal 2 já está aqui, o Bernardino de Campos já está, como eu falei para vocês, semi-inaugurada. Mas, eu vou chegar ali pertinho e vou mostrar para vocês um detalhe que está sendo implantada nesta estação. Vamos lá. Vou entrar aqui pela ciclovia com muito cuidado, para não atrapalhar ninguém, na calçadinha aqui, mini calçada, né? Que nós temos, lembrando que os meus vídeos neste canal são todos feitos em tempo real, né? Sem edições, feitos em HD, em alta definição, justamente para dar esse clima, né? Para a gravação. E a gente está andando juntos aqui. Então, o VLT da Baixada Santista, nesta primeira etapa, ele liga a cidade de Santos e São Vicente. Em boa parte do trajeto, ela ocupa a área da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, Fepasa, em boa parte do trajeto. Com exceção aqui da Avenida Francisco Vicério, onde optou-se para ele vir no centro da via, como acontece nos demais trajetos em São Vicente, por exemplo, né? Olha só o detalhe que eu queria mostrar para vocês. As portas que vão ser colocadas, instaladas aqui, na estação, claro que para evitar evasão de rendas. Assim como existe no metrô em São Paulo e em alguns lugares, não tem uma estatística de onde tem isso ou não. Mas são as portas que vão se abrir apenas quando o VLT estiver aqui estacionado na estação. Claro que é um sistema que visa a evasão de vendas, porque daqui, se eu quiser, vem aqui, olha, atravesso aqui, subo tranquilo. E a fiscalização é complicada, né? Então, obviamente, que para evitar essa evasão de rendas, né? Eles vão colocar as portas, essas portas que vão abrir apenas quando o VLT, provavelmente, estiver também com as portas abertas ou disponível para você apertar o botão para abrir a porta. Porque você sabe que o VLT, ele só abre a porta quando você aperta o botão. Então, está aqui, na estação Bernardino, a instalação dessas portas aqui, que vão ser usadas para evitar evasão de rendas. Eu não tenho ido para São Vicente, não sei se lá também tem, mas eu fui agora há pouco na estação Nossa Senhora de Lourdes e lá não tem essa obra aqui. Então é isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT para você, neste dia 7 de setembro de 2016, registrando aí, na estação Bernardino, a instalação das portas que vão se abrir e fechar de acordo com a chegada do VLT para evitar a evasão de rendas. Valeu? Grande abraço e até a próxima.